Orando com a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já nos reunimos, filhos e filhas de Nossa Senhora. Já corremos para debaixo do manto dela. E eu já quero pedir a Senhora, Virgem Maria, a Senhora que é a onipotência suplicante, que a Senhora agora venha tocando a cada um de nós. Especialmente os Vossos filhos, Mãe, que hoje choram, aqueles que sofrem com enfermidades graves, aqueles que choram, Mãe, sem sentido para viver. Peço pela Santa Igreja, pelas nossas comunidades, pelas vocações religiosas e sacerdotais, pelas famílias, por tantos que agora, Mãe, só a Senhora sabe das necessidades. E aonde você estiver, meu irmão e minha irmã, coloque para Nossa Senhora aquilo que para você é impossível aos seus olhos. Porque Nossa Senhora, ela desata os nós. Ela conhece o Filho e a Filha. E nós continuamos meditando o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Estamos conhecendo aqui os falsos devotos de Nossa Senhora e as falsas devoções. Hoje nós vamos ver, aprender com São Luís Maria Grignon de Moffor, os devotos exteriores. São Luís Maria Grignon de Moffor diz assim, Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda devoção à Santíssima Virgem Maria em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção, por lhes faltar Espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção a procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora e sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes desta Virgem perfeita. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que tem de sólido. Se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que já não fazem nada, desorientam-se, abandonam tudo ou fazem as coisas precipitadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores e não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Essas aplicam-se ao interior por ser o essencial, sem, todavia, desprezar a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. Você já rezou o seu terço às pressas? Mal ouvi as suas palavras? Já rezou a Ave Maria sem sentir? Hoje nós estamos aprendendo sobre os devotos exteriores. Aqui São Luís diz assim, Eles rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões. Meu irmão, minha irmã, é preciso rever a nossa devoção à Nossa Senhora. Quando nós rezamos a Santa Ave Maria, é uma oração bíblica, está na Palavra de Deus, ave cheia de graça. E muitas vezes nós rezamos rapidamente e não deixamos a salvação entrar ali rezando a Ave Maria. Vamos rezar o Santo Terço com devoção, com amor. A cada Ave Maria rezada, vamos rezar com amor. e assim vamos nos tornando verdadeiros devotos e que a prática esteja dentro do nosso coração. A verdadeira devoção, ela vem primeiro dentro de nós. O interior é o essencial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu já convido você a estender a sua mão e vamos pedir a bênção da nossa Mãezinha. Mãezinha, ajudai-nos a sermos verdadeiros devotos. benção, Mãe. Legenda Adriana Zanotto